Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor, não tem Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor, não tem Não tem O negócio é net, que o negócio é maltrata HG, seu gostoso Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Não tem sofrer de amor Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Não tem sofrer de amor, não tem sofrer de amor Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Não tem sofrer de amor, não tem sofrer de amor Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Não tem sofrer de amor, não tem sofrer de amor O negócio é mentir, que o negócio é maltratar O negócio é misturada O negócio é misturada, ela flota o que machuca Vamo lá, vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não tem sofrer de amor Se não quer sofrer de amor, não tem sofrer de amor O negócio é mentir, que o negócio é maltratar O negócio é misturada, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não tem sofrer de amor Vamo lá, vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Vamo lá, vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não tem sofrer de amor O negócio é mentir, que o negócio é maltratar O negócio é misturada, ela flota o que machuca O negócio é misturada, que o negócio é misturada, que o negócio é misturada O negócio é misturada, ela flota o que machuca Vamo lá, vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não tem sofrer de amor, não tem sofrer de amor O negócio é mentir, que o negócio é maltratar O negócio é misturada, que o negócio é misturada Vamo lá, vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não tem sofrer de amor O negócio é mentir, que o negócio é maltratar O negócio é misturada, que o negócio é misturada Vamo lá, vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não tem sofrer de amor O negócio é mentir, que o negócio é maltratar O negócio é misturada, que o negócio é misturada O negócio é misturada, que o negócio é misturada, que o negócio é misturada Vamo lá, vamo lá O negócio é misturada, que o negócio é misturada, que o negócio é misturada Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vamo lá, vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, que ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, que ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, que ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurra, que ela flota o que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Vamo lá Vamo lá Jovem ela de puta e não pode parar Vamo lá O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é visuar nada, tu tá de gerar Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela falta o que empurrar, que ela falta o que machucar Só chame ela de puta, que não pode parar Tô bebendo na churuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não deixa te enronar O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é visuar nada, tu tá de gerar